Cara, nenhuma cidade precisa ter vergonha do nome que tem, né? Nenhuma. Nem Antagorda, nem Espumoso, nem Não Me Toque, nem Nenelândia, nem Canastrão, tem uma cidade chamada Canastrão, fica em Minas Gerais, vai lá conferir, nem Entrepelados e muito menos, é claro, Mata Paz e Jardim das Piranhas, né? Na real, cara, também não precisam nem se envergonhar as progressistas cidades catarinenses que, aliás, ficam uma do lado da outra, chamadas Turvo, Hermo e Sombrio, aliás, eu já até pensei em sugerir pro Bob Dylan que ele fizesse uma turnê por essas cidades, que terminaria gloriosamente em Faxinal do Soturno e em Sério, que são duas honoráveis cidades gaúchas. Só tem uma cidade, cara, uma cidade que deveria sentir vergonha, muita, mas muita vergonha do nome que carrega. E essa cidade se chama Florianópolis. Ainda sangra ferida, ainda sangra ferida no coração de Santa Catarina. É, cara, ainda sangra ferida e ainda se escuta o grito das vítimas, o choro e o ranger de dentes daqueles que foram fuzilados sem julgamento. E de quem é a culpa, e de quem é a culpa, quem são os responsáveis por essas almas penadas. Pois eu te digo, são todos aqueles que permitem que a capital de Santa Catarina continue sendo chamada de Florianópolis. E não adianta chamar de Floripa não, porque em Floripa tá contido o nome do algoz embutido e ressonando ali. Bom, vamos aos fatos. Até 1894 a capital de Santa Catarina se chamava Cidade do Desterro. Tudo bem, tudo bem, não é um grande nome, né, Cidade do Desterro. E também já tinham acontecido histórias medonhas por ali, né, desde a fundação. Vá lá ver meu episódio chamado Piratas em Florianópolis, Piratas em Santa Catarina, pra tu saber dos horrores que tinham rolado ali desde o início, desde a fundação da cidade. E isso que ainda não tinha um bando de nazistas e um bando de bolsominion vivendo lá, né, como tem hoje. Mas eu te garanto que a barra já era bem pesada. Mas nada se pode comparar com o que aconteceu ali a partir de 1893. Na real, a trama já tinha começado a se adensar no Brasil inteiro em 23 de novembro de 1891. O que aconteceu em 23 de novembro de 1891, ô chiquinho tosse tosse? Hein? O que aconteceu? Aconteceu que o energúmeno do Marechal Deodoro, primeiro ditador e primeiro presidente do Brasil, renunciou. Mas como ditadores não renunciam, né, tem gente que acha que o primeiro ditador, o pioneiro dessa estirpa infame, foi o substituto dele e vice dele, o Floriano Peixoto. Como tu não sabe nada, eu vou ter que te recuar pra contar mais um pouquinho, né. A primeira eleição pra presidente do Brasil depois do golpe militar de 1889 foi uma eleição indireta. Claro, eles deram o golpe em 1889, passou todo o ano de 1890 e aí no dia 25 de fevereiro de 1891, decora, p****, 25 de fevereiro de 1891, um colégio eleitoral formado por senadores e deputados da Assembleia Constituinte elegeu o Deodoro presidente e o Floriano vice. Só que os votos não eram vinculados e o Floriano era de uma chapa e o Deodoro era da outra, chapas diferentes, e eles eram inimigos entre si. Daí no dia 25 de novembro de 1891 o Deodoro renunciou pra escapar do impeachment, né, ele ia sofrer impeachment, ele já tava vinculado lá numa falcatrua na construção de um porto no Rio Grande do Sul e tal, pegaram ele na tampinha, ele ia sofrer impeachment. E sabe por que que ele renunciou? Ele renunciou porque a Constituição recém aprovada dizia que se o presidente não tivesse cumprido metade do mandato, novas eleições deveriam ser convocadas. Só que daí o Floriano assumiu na marra, como vice em exercício. E tu até hoje acha que o Floriano Peixoto foi presidente do Brasil. Ele não foi. Ele foi inconstitucionalissimamente alçado ao poder. Aí em março de 1892, ou seja, poucos meses depois, treze generais enviaram uma carta manifesto ao Floriano Peixoto exigindo a convocação de novas eleições presidenciais, de acordo com o dispositivo constitucional. Era a lei. E o que que o Floriano fez? Reprimiu duramente o movimento, determinando a prisão dos seus líderes. E aí por conta disso, no dia 2 de fevereiro de 1893, decora as datas, já que tu não sabe nada, pelo menos fica sabendo das datas. Estourou no Rio Grande do Sul a Revolução Federalista. E aí, cara, a Revolução Federalista lá do Rio Grande do Sul, eu já fiz um episódio, é um merdeiro típico de gaúcho, aí tem um episódio, vai lá ver, não posso ficar te contando tudo. O fato é que, como sempre, os gaúchos que não tem praia, não tem porto e não tem humor, estão sempre invadindo Santa Catarina em busca dos mares deles. E como os Catarina são todos uns frouxos, especialmente, claro, os bolsominion de lá, estão sempre abrindo as pernas. E os gaúchos já tinham invadido Santa Catarina na Revolução Farroupilha, já tinham feito um monte de coisa. E aí, enquanto os gaúchos estavam lá na sua luta, que foi a maior guerra civil da história do Brasil, e que eles expandiram até Santa Catarina e o Paraná, os revoltosos da Revolta da Armada, que aí foram cercados no Rio de Janeiro, pegaram o principal navio da Marinha Brasileira, tomaram ele, o navio aqui da Albã, e se mandaram pra onde? Pra Santa Catarina. Pobre Santa Catarina. Vai daí que no dia 14 de outubro de 1893, um comandante chamado Frederico de Lorena declarou instalado governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil com sede e capital em Cidade do Desterro, Cidade da Nossa Senhora do Desterro em Santa Catarina. E esse status de Santa Catarina como capital de um Brasil insurgente, de um Brasil rebelde, ia durar até o dia 16 de abril de 1894. Durante esse período a capital de Santa Catarina foi transferida pra Blumenau, a capital legalista, sob o governo do tal Ercílio Luz. E por que dia 16 de abril de 1894? Porque no dia 16 de abril de 1894 a embarcação mais importante dessas duas revoluções que agora estavam juntas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista, essa embarcação, que era um couro assado, o Aquidal Ban, de fabricação inglesa, participou de um combate ali na Bahia Norte de Santa Catarina. Aliás, o Aquidal Ban já tinha tomado parte, já tinha tido um papel de destaque no golpe militar da República. Lá em 1889 o Aquidal Ban já tinha posto os seus canhões mirando contra o Rio de Janeiro. Só que daí os revoltosos tomaram ele, levaram ele pra Santa Catarina e no dia 16 de abril de 1894 teve um tremenda de um combate ali na Bahia Norte e o Aquidal Ban blu 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 blu... foi torpediado e afundou. O afundamento do Aquidal Ban marcou o fim da Revolta do Desterro. E aí, cara, três dias depois disso, chegou na cidade, ainda cidade de Nossa Senhora do Desterro, o interventor federal Antônio Moreira César. E o Moreira César deu início então a uma operação de pente fino, primeiro na ilha de Santa Catarina e depois em toda a província indo em busca de todos os revoltosos. O Moreira César, tu já deveria saber, cara, porque eu já fiz uma pílula sobre ele. Ele era um paulista, nascido em Pindamonhangaba em 1850, mas que logo se mudou pro Rio de Janeiro e virou um dos milicos mais escrotos da história do Brasil, que tem vários milicos escrotos, assim como tem civis escrotos também, né. E ele logo adquiriu a fama de ser o carrasco, de ser implacável com os inimigos e o apelido dele era treme-terra, corta-cabeças, anticristo, esses eram os apelidos do cara, né, de tanto que ele em combate se destacava e avançava na frente e saia matando. E é uma loucura ele ser chamado de treme-terra porque ele tinha epilepsia, né, então também era um apelido dúbio, né. Em 1883 ele acabou sendo transferido, foi forçado, uma transferência forçada pro Mato Grosso. Sabe por quê? Porque ele participou do assassinato de um jornalista, um tal Apulcro de Castro, que era redator do jornal Corsário, no Rio de Janeiro. Um bando de milicos cercou o cara na rua e matou o cara, e matou o cara. E aí não foram punidos e o Moreira César, que foi um dos principais, foi mandado pro exílio, mas assim com os emolumentos sendo pagos ainda, lá pro Mato Grosso. Mas voltou pro Rio de Janeiro e com o golpe republicano que ele apoiou desde o início, e que era um golpe contra a imprensa, claro, né, acabou virando uma figura chave na república, especialmente depois que ele sufocou um levante de policiais leais ao Império em Niterói. E ele ficou lá em Niterói, né, combatendo os revoltosos da... os rebeldes da Revolta da Marinha. E foi ele que conseguiu retomar a Ilha do Governador e a Ilha de Paquetá, que estavam na mão dos rebeldes. Depois que ele tomou essas duas ilhas, ele foi mandado pra Ilha de Santa Catarina. E aí com a chegada dele à Cidade do Desterro, ia testemunhar um dos momentos mais sangrentos e mais traumáticos da sua história, que iam culminar com o dia 25 de abril de 1894, e agora é sério, cara, agora é sério, decora, guarda essa data, 25 de abril de 1894, quando após meses de perseguições, execuções sumárias, torturas e todos os meios conhecidos de repressão e coação, ocorreu o que ficaria conhecido, ou desconhecido, né, como o Massacre de Anhá Tomirim. Anhá Tomirim é uma ilhota, tá lá ainda, dá pra visitar, tem uma fortaleza na Bahia Norte, Santa Catarina, na frente do tal Jurerê. E nesse dia, 185 pessoas foram executadas nessa ilha, que na época era um presídio, né, num movimento totalmente revanchista e arbitrário, de extermínio. Entre os mortos estava o Marechal Manuel de Almeida Lobo Dessa, o Barão de Batovi, um herói da Guerra do Paraguai, um herói de guerra que morreu abraçado no próprio filho, que foi fuzilado junto com ele. Políticos, intelectuais, todas as pessoas decentes, decentes, que não eram muitas lá da Cidade do Desterro, foram mortas. Daí, meu chato, no dia primeiro de outubro de 1894, o governador Ercílio Luz, cujo próprio primo e cunhado tinha sido assassinado pelo Moreira César, sancionou a lei que mudou o nome da capital, de Nossa Senhora do Desterro, para Florianópolis. Florianópolis, o nome do Algoz, o nome do cara que matou eles! E como é que os caras aceitam esse nome? Como é que aceitam? Aceitam porque são os omissos, aceitam porque não conhecem a sua história, aceitam porque são os fracoide! Mas não pensa, não pensa que essa história tem final tão infeliz assim, porque em 1897 o Moreira César foi enviado como chefe da terceira expedição a Canudos, na Bahia. Chegou em Canudos, as duas primeiras expedições já tinham sido desbaratadas, né? Tu já viu, vai lá ver o meu episódio sobre Canudos, tem mais de um milhão de views, vai lá ver, vai lá ver. Duas tinham sido desbaratadas, ele chegou com uma força muito maior, desembarcou em Salvador, foi até lá e disse, vamos almoçar em Canudos, vamos almoçar em Canudos, porque ele achou que era um passeio. Na ida pra Canudos os homens do Antônio Conselheiro tinham armado uma emboscada, desbarataram a tropa dele e deram um tiro nele. E ele morreu no dia 4 de março de 1897, depois de 12 horas de sofrimento. E tu sabe o que que é o melhor? Que ele era considerado o provável sucessor do Floriano Peixoto, como presidente da república, se ele tivesse se sufocado Canudos. E na verdade iam ter eleições, iam ter eleições, que elegeram inclusive o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes, só que ele não ia ter eleições, ia passar o governo de um ditador pra um outro ditador, mas ele morreu, ele morreu! E o melhor vem agora, porque embora Florianópolis continue sendo covarde omissamente chamada de Florianópolis, a Avenida Moreira César, no centro de Niterói, agora se chama Paulo Gustavo! E jogaram fora, quebraram a placa do Moreira César. Então, em homenagem a isso, a gente tá aqui lançando agora a campanha pro desterro passar a se chamar Cidade da Cruz e Souza, em honra ao Dante Negro, ao cisne negro, ao poeta negro João da Cruz e Souza, um dos maiores simbolistas do Brasil. Porque povo que conhece essa história está dedicado a transformá-la! Tchau!